Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e nós vamos conversar hoje para conhecer um pouco o Aproclima. É um novo sistema que a Aprosoja está utilizando para fornecer informações referentes ao clima e várias outras também, orientando os produtores rurais. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui Daniel Pasculli. É assim mesmo a pronúncia do seu sobrenome? É assim mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. É muito gratificante estar aqui hoje falando de um projeto que demandou bastante energia da equipe de defesa agrícola da Aprosoja. É um projeto que começou em 2017. Começou bem simples. É uma parceria da Aprosoja com a Exalc e com o IMEI, instituto que faz toda a parte de matemática, estatística, dos números do Estado. Então, esse projeto faz com que nós tenhamos uma melhor condição de prever as condições climáticas do Estado para tomadas de decisões em âmbito agrícola. Então, tomadas de decisões para plantio, para aplicações tanto de defensivos como para aplicação dos insumos da parte de fertilizantes. Então, a gente tem uma melhor... o produtor com esse sistema nosso, ele consegue ter uma melhor informação para a tomada de decisão. Claro que a tomada de decisão é dele, mas com as informações ele consegue ter uma melhor segurança para isso. Resolutividade ali no momento. Daniel, esse sistema vocês espalharam diversas estações meteorológicas pelo Estado. Exato. São 33, é isso? Exato. 33 nesse momento. No Estado inteiro? Ah, esse número ainda tende a crescer também? Exato. Esse número tende a crescer através das parcerias com os nossos associados, que já têm essas estações, e a gente vai associar essas estações através dessas parcerias. Então, em pouco tempo, provavelmente, nós vamos dobrar esse número de estações. Todos em propriedades de associados, que já até existem e agora estão entrando para o sistema. Exato. E que tipo de informações que advém dessas estações? Então, esse projeto, ele começou virtualmente e nós vimos a necessidade de ter estações físicas para aumentar a acurácia do programa. Então, essas informações, essas estações, elas são completas, então elas passam para nós as informações de vento, de temperatura e radiação, todas as informações meteorológicas necessárias para se fazer as inferências e jogar num sistema, num programa... Uma plataforma... Uma plataforma meteorológica para se ter tanto a parte de previsão de tempo, como outras inferências, né? E o interessante desse programa é que nós conseguimos mesclar esses dados físicos com outros dados de outras bases que a Exalc, através do professor Fábio Marins, ele coleta e adquire outras informações, faz essa mescla e nos faz o tratamento desses dados e nos devolve. E o IMEA nos ajuda e nós, através dessa plataforma, que é o que nós estamos lançando, hoje, dia 20 do 9, nós estamos lançando essa plataforma, que é um ambiente com todos esses dados que o produtor necessita para fazer as tomadas de decisão. Então, na verdade, o que nós estamos lançando é esse ambiente onde nós conseguimos colocar todas essas informações lá. Esse ambiente, ele funciona virtualmente? Essas informações vão chegar para o produtor por celular ou tem que acessar? Como é que funciona isso? Esse ambiente, ele funciona tanto pelo acesso por celular como por desktop, por laptop. Então, o nosso associado, ele é feito para nosso associado, ele tem o cadastro, nós temos o cadastro do associado, ele acessa, ele tem um link, nosso associado recebe esse link, ele acessa, ele tem um token, através do CPF ele acessa, recebe o token e na máquina dele ele coloca e fica habilitado para ter todo o acesso, todas as informações do estado inteiro. Então, lá ele consegue acessar as previsões de tempo, as imagens, o acumulado de chuva em cada cidade do estado. Onde tem a estação, ele consegue os dados reais, onde não tem estação, ele consegue os dados interpolados. Então, através da interpolação de dados entre as estações físicas e toda a parte de tecnologia virtual. Existe alguma análise, alguma interpretação desses dados que já é adicionada a essa plataforma também ou essa parte de análise, interpretação, fica por conta do próprio produtor? Não, existe essa análise, então, pelo menos uma vez por mês e nas épocas mais críticas de plantio, de colheita, nós lançamos um boletim que antes era divulgado de forma mais informal através de WhatsApp, agora esses boletins são divulgados através da plataforma. Então, é feita uma análise e esse boletim é bem completo e ele esclarece todas as dúvidas do que está ocorrendo naquela época em específico. Então, ali fala o período de pelo menos 15 dias ali é relatado. Então, quando tem El Ninho, quando tem alguma situação um pouquinho divergente, nós lançamos esse boletim. Alguma frente diferente chegando, frente fria, etc., que vai interferir. Impactar e esse boletim é lançado com antecedência para que o nosso associado possa tomar as suas decisões em relação a esse tipo de intempéria que possa vir a acontecer. Perfeito. Você citou que o projeto começou em 2017, veio crescendo e em pouco tempo já deve dobrar dobrar de tamanho de estações meteorológicas que vocês têm fisicamente instaladas com parceria, etc. Isso exigiu um investimento muito forte da ProSoja? Sim. O investimento tanto financeiro como investimento intelectual, tanto da ProSoja como do IMEA e como da Exalc. A Exalc, ela orquestrou esse projeto junto com a EMEA e temos o parceiro da Exalc. Então, foram várias horas de trabalho, tanto o setor de defesa agrícola como o setor, a área administrativa com o TI da ProSoja, porque não é simples. São muitos dados, são os dados das estações, mais os dados que o IMEA, ele consegue extrair dos associados, porque cada associado que tem a estação, ele precisa nos fornecer um questionário da lavoura. Então, não é só os dados meteorológicos, ele tem um questionário bem grande de informações de lavoura. Isso tudo gera um grande banco de dados, um grande big data, que isso é o grande legado para o futuro. Então, a parte de informações para tomada de decisão é só uma parte do projeto. Então, esse grande banco de dados pode nos auxiliar muito no futuro com informações para grandes tomadas de decisão. Então, isso tudo está sendo... Então, nós tivemos que fazer um banco de dados específico para isso. E isso tudo demandou tempo e dinheiro, e que foi feito pela ProSoja. Certamente. Vocês também abastecem com dados históricos da região, fornecidos pelo INPE, por exemplo? Sim, sim. Sim, essa parceria com a Exal, que é justamente para isso. O professor Fábio é a pessoa que é o... Meteorologista. Agrometeorologista, a pessoa especialista em agrometeorologia. E ele faz toda essa parte de pegar os dados, então ele pega todas as informações que nós formulecemos das redes físicas, e ele utiliza outras redes, tanto a parte do INPE, do INMET, que é muito forte, dados que vêm de fora, da NASA, de outros órgãos, tudo isso são muitos dados. E esses dados são processados, existem modelos matemáticos que são utilizados para gerar as previsões de tempo. Não é muito simples isso. Então, são grandes modelos matemáticos que são utilizados, são utilizados computadores pesados para fazer esses cálculos, e que são devolvidos para nós em forma de previsão de tempo. Vamos partir para a parte prática agora, então. De todos esses dados, essa base histórica e essa análise que vocês têm também, quais são os benefícios principais que o produtor, ele tira desse sistema? Então, a curto prazo, seria a parte de informações para tomada de decisão. Que hora, quando que ele vai plantar, onde, como... Exato. Então, exemplo prático. Nós estamos numa situação de estiagem, bem num período de plantio. A gente saiu do vazio sanitário e agora é o momento que inicia-se o período de plantio. O vazio sanitário vai até 15 de setembro, é isso? Até 15 de setembro. Correto. Então, esse período a gente já, por legislação, já podemos fazer o plantio. No dia 16 já poderia ter começado. Já pode, exato. Só que a chuva não... Não chegou. Então, a gente vem acompanhando e vem fornecendo informação para o produtor para quando ele tiver a probabilidade melhor de começar as chuvas e estabilizar para que ele possa tomar a decisão mais assertiva na hora dele plantar. Porque nem sempre as primeiras chuvas vão ser a hora adequada. É pior, né? Pode não ser estável. Por quê? Porque pode haver chuvas de manga, chuvas que não são estáveis, chover, molhar a terra, fazer o plantio e haver outra estiagem. Perfeito. Então, chuvas não estáveis. E aí perder aquele plantio... A semente não vai germinar. Ou germina e morre, que é pior. Aí tem que fazer outro replantio, um replantio. E aí o custo, obviamente, é muito maior. Então, esse sistema, a plataforma, vem para auxiliar o produtor a ter essas informações. Então, isso auxilia bastante na tomada de decisão de plantio ou não plantio, aplicar ou não aplicar. Então, isso vai ajudar bastante o nosso associado. E regionalizadamente também... Por exemplo, eu tenho propriedades que são enormes, passam vários municípios, às vezes. E aí, essa informação, se ela não for mais bem localizada, pode ser complicado. É isso? Sim, porque dá para ter uma ideia muito boa. Porque essas informações são disponíveis por município. Então, dá para ter uma ideia boa. Claro que ela não é por talhão, nem por propriedade, mas ela dá para ter uma ideia geral. Claro, não é 100%, mas ela dá para ter uma ideia para tomada de decisão. Além do plantio, influi diretamente também, você falou, na aplicação de fertilizantes, defensivos, é isso? Por exemplo, fertilizantes, uma aplicação de fertilizantes nitrogenados no milho, por exemplo. Se você tiver uma aplicação e depois vier uma chuva, você tem um aproveitamento, uma chuva razoável, você tem um aproveitamento muito melhor daquele fertilizante. Então, se você conseguir prever isso, seria o ideal. Então, você fizer uma aplicação, prevendo que você tem uma seca, você vai perder, porque esse fertilizante, ele volatiliza e você perde o fertilizante, ele vira gás. Então, isso tudo, se você tiver informação que vai chover ou não, você evita de aplicar, você atrasa um pouquinho. Então, isso tudo é importante para o produtor. E certamente isso influi diretamente na produtividade, no rendimento de sacas por hectare e também no custo dele. Sem dúvida. Hoje, a informação é um insumo importantíssimo para qualquer sistema de produção, tanto no agro como na indústria ou no comércio. Então, é importante a informação. E no campo, mais ainda, porque a nossa indústria está de céu aberto. Então, a gente precisa desses insumos, que é a insolação, que é a chuva, que a gente precisa disso. Então, a gente não sabe a hora certa que vai acontecer. Com essa plataforma, a gente tem uma probabilidade maior de acontecer ou não. Então, com essas informações, a gente consegue melhorar a probabilidade das tomadas de decisão. A chance de acertar é bem maior. Daniel, eu queria saber um pouquinho também, você citou aí que nós estamos em um período de estiagem muito rigorosa e até ampliada. Teoricamente, já era para ter começado as primeiras chuvas, etc. Isso vai impactar, já está impactando na previsão de safra ou não, no momento? Ainda não. Ainda não está. Apesar de ser um período de estiagem, ainda não está impactando. Por quê? Normalmente, o período normal de plantio é depois da segunda quinzena de setembro, normalmente primeira quinzena de outubro. E a melhor época de plantio da soja é a primeira quinzena de outubro. Por quê? Porque o início da segunda safra, o melhor plantio da segunda safra de milho, é final de janeiro, começo, primeira quinzena de fevereiro. O início, primeira semana de fevereiro seria o ideal ali. Então, se a gente tiver essa ideia, o plantio dentro da primeira quinzena de outubro é o ideal. Então, ainda não está atrapalhando. Porque o ciclo da soja, ele vai se estender até lá, é isso? Exato. Então, está dentro da normalidade. Se a gente pensar o ciclo soja-milho, não interfere. Por enquanto, está tranquilo. Está tranquilo. E você já tem informação a respeito da previsão ou possibilidade de virem chuvas muito fortes e acabar até prejudicando? Nesse início, a gente não consegue prever esse tipo de pancada. São previsões mais curtas. São previsões de três dias que a gente consegue ter mais ideia de intensidade de chuvas. Ainda está um pouco distante. Mas a gente já vê perspectivas mais para final de setembro, já começo de chuvas. A gente tem visto já a entrada de chuva, já começou em alta floresta, sul do estado. Então, a gente vê que a chuva está chegando. Se Deus quiser, vamos parar um pouquinho com essa seca que faz mal para todos nós e também para a produção agrícola. Exato. É muito importante até para a saúde de quem está na cidade. Então, a chuva é importante para a gente ter uma melhor qualidade de vida até para quem está na cidade. Perfeito. Para a gente encerrar, esse sistema só está disponível para os associados da ProSoja? Nesse momento, sim. E no futuro é possível de expandir ou não? A ProSoja, como ela é uma associação, a gente trabalha focado no nosso associado. O associado não tem custo de adesão. Então, o nosso associado, praticamente mais de 90% dos produtores de soja e milho são associados. Então, é amplamente difundido as tecnologias que a gente trabalha para os produtores de soja e milho. Então, o que a gente procura é cada vez mais estar associando os produtores de soja e milho, buscando aqueles produtores cada vez menores que ainda não estão dentro do associativismo. Então, o que a gente procura é disseminar para mais produtores essa tecnologia. Então, o nosso foco é buscar mais associados. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É muito importante essa oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho. Perfeito. Obrigado a você também que nos acompanhou. Nós, enquanto emissora pública, mais uma vez, fizemos essa nossa missão de levar informação de qualidade e informação que faz diferença no seu dia a dia. No caso aqui, impactando diretamente na produção agrícola, o que significa de forma muito relevante para o Estado e também para o Brasil. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.